Olá a todos! Nesse vídeo vamos aprender como calcular a adição e subtração com frações de mesmo denominador, dando sequência aos estudos do sexto ano. E para o canal dar certo, peço que se inscreva e deixe um like nesse vídeo para assim continuarmos firme e forte. Me chamo Galafre Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Se puder, apoie o projeto financeiramente, tornando-se membro do canal por apenas R$ 2,99 ao mês. Link na descrição ou na aba Seja Membro, abaixo desse vídeo. Nós já sabemos que fração é a ideia representativa de uma ou mais partes de alguma coisa que foi dividida em partes iguais. Segue o card acima. E também já sabemos que o número de cima é o numerador e o de baixo o denominador. Então grave isso porque sempre o denominador é o que dará nome à fração. Estamos entendidos? Então para fazer a soma e subtração quando os denominadores são iguais, basta você conservar a base, ou seja, o denominador, e depois somar ou subtrair os numeradores, beleza? Olhe alguns exemplos na tela. Você tem aqui 1 meio mais 5 meios. Repara que a base são iguais, certo? Então a base sendo igual, é só você manter ela e vai somar os numeradores. Então nesse caso, 1 mais 5 é igual a 6. 6 sobre 2, ou 6 meio. Nesse caso aí, como dá para fazer essa divisão, o resultado vai dar 3. Olha outro exemplo aqui. 2 quintos mais 4 quintos. Mantenha o 5 embaixo e soma os numeradores. Fica 2 mais 4 igual a 6. 6 quintos. Nesse caso aqui, não tem como simplificar. Agora vamos fazer um exemplo com subtração, que é a mesma coisa. 4 quintos menos 2 quintos. Mantenha o 5 embaixo. 4 menos 2, que são os numeradores, vai dar 2. Então 2 quintos. Olha outro exemplo aqui. 5 meios menos 1 meio. Ou menos meio. Você vai repetir embaixo o 2. E em cima, 5 menos 1, que vai dar 4. 4 dá para dividir por 2, não é isso? Então vai ficar 2 no final. E também você pode fazer esse procedimento usando a soma e subtração na mesma conta. Nesse caso aí, olha. 5 meios mais meio menos 3 meios. Repara que a base é tudo igual. É o 2. Então vai ficar o 2 aqui. Aí, 5 mais 1, que vai dar 6. Menos 3, que vai dar 3. Então 3 meios. E nesse caso, finalizando essa parte, não tem como a gente simplificar. Tá certo? Então é isso, galera. No próximo vídeo de assuntos do sexto ano, falaremos sobre frações próprias e frações impróprias, dando um breve início aos números mistos. E na terça agora, dia 30 de março, faremos exercícios de adição de frações com números repetidos. Fique ligado. Espero ter sido claro na explicação. Qualquer dúvida, é só pôr nos comentários. Novamente, peço seu like e sua inscrição. Conto com você. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí